Oi lindezas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo do nosso canal. Tô aqui no sítio, vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia por aqui. Então fiquem aí pra vocês acompanhar tudo e não perder nada, tá bom? Tô indo, gente, porque tem um monte de gente aqui comendo e me julgando aqui, ó. Cozido, gente, que delícia, meu Deus, tava com a vontade. Eu também. O cabelo da Camille, ó, mostra aqui, Camille, cabelinho armado. Ó, tô cachando o cabelinho dela, olha que bonitinho que já tá. Mas falta um monte ainda e eu já tô cansada. Tá tudo na frente. Gente, eu e a Camille, ó, o cabelo dela, como ficou, como eu sempre passei. Não mostrei pro pessoal do YouTube, Camille, virei. Olha que cabelo mais lindo que tá, gente. Vira-se mais, amiga. Vai mostrar bem as caixinhas. Olha, gente, que lindo. Tudo soltinho, foi eu que fiz. Mas minha mãe fez um negócio no creme que ficou maravilhoso, né? Aí minha mãe colocou um produtinho no creme lá, gente. Produtinho caseiro que ajudou a finalizar o cabelo dela. Maravilhoso. Aí agora a gente vai descascar um... Feijão de corda. Feijão de corda. É? Corda. Corda. É de corda. Feijãozinho aqui, ó, gente. Corda. Vou mostrar pra vocês. Corda. 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 Se inscreva no canal. 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 Olha aí, grandona. Lá atrás tem um gatinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau